Para a chapa da cruz, já no Prime Estou na estufa já para pintar Está ali o para-lama, que foi trocado Aqui, infelizmente, na hora de alinhar não teve jeito Essas latas são muito mole, acabou amassando, entendeu? Aqui o biquinho para alinhar também Acabou amassando Está aqui, o para-chog Vou mostrar lá o outro para-lama O biquinho para-lama, entendeu? É isso aí, está vendo? Então, não esquece de se inscrever no nosso canal Apertar o sininho aí, deixar um joinha aí E nos ajudar, em nome de Jesus Beleza? Nosso trabalho é isso aí Qualidade 100% Beleza? Fica na paz Fica na paz Fica na paz